Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico do Rosário, já foi em um encontro com o primeiro-ministro e a Palácio Governo terça-semana. Alarico até tem um processo para o completo requisito, se finaliza o ano, mas para o Timor-Leste, se dá para o Belo Filamate e, sim, trabalhador, Rússia e Austrália, também para o transporte, aéreo, onde facilita o tempo da pandemia de covid-19. Aéreo, 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 aéreo. Embaixador australia Peter Roberts- Sateten se esforço para para solucionar problemas, também para esta prioridade na Austrália, para suporte. A ligação não é importante para nós. Também agora há trabalho do seasonal e na Austrália há cada fila mais te molestam, mas não é matemática. Mas a Austrália é uma fonte importante para te molestam, que são equipamentos médicos, cargos bem, bem, não se lutar, mas te molestam. Agora eu explico ao Primeiro-Ministro, governo de Austrália, agora o serviço é a bucadação, a segurança, a ligação entre os te molestam na Austrália. Agora, se você quiser falar sobre detalhes, mas é a prioridade, mas eu, governo de Austrália, a suporte a ligação. Mãe, Bianjoidade, Ruanulo, Resinlima, Naran Tomás Pereira, Justi Municipio Bumonaro, Nebetuir Programa Seasonal Worker, no Serviço e a Norte Tasmania, Austrália, Getan Acidente Tráfego, Nomate e Alorunzano, Fulanzaneiro, Tinanei. Cidade de Fátima Ferdi Soares, ZMN.